Mulheres que são intencionais, com aquilo que servem, não vendem para qualquer pessoa. Não é pagou, entrou, Cristiana. Não é pagou, levou. Especialmente dentro da estrutura do Auto Ticket. Eu sempre falo isso. Por exemplo, eu vou abrir Marque Irresistível. Nós temos data já, para 2022. Nós já temos a data do nosso próximo ano. E eu sempre tenho o cuidado de falar que o Marque Irresistível é para este público, é para destravar isso, é sobre isso, é para isso. Ele não é para X grupo de pessoas. E você vai entender, até eu abrir as vagas, se ele é para você ou não. Se ele for, você vai ter profunda convicção de que ele é para você e você vai entrar. Se você está mais ou menos, ai, Clarinha, eu não estou lá tão disposta a aplicar, então segura, não é o seu momento. Eu não quero qualquer cliente sentando à mesa comigo. Eu quero as melhores comigo. E para essas melhores chegarem para mim, eu preciso aplicar um filtro. Um filtro que vai no meu posicionamento, no meu conteúdo, no jeito como eu vendo, no jeito como eu oferto, no formato como eu apresento. Tudo que eu comunico no meu universo de marca, tudo que eu comunico através do meu conteúdo diário, das microações que eu revelo, que eu partilho com o meu público lá fora, tudo isso faz parte de uma grande ferramenta e uma grande engrenagem que me permite buscar para mim as minhas melhores clientes. Então eu quero que você tenha com você esse DNA, minha rainha. Não é pagou, levou. Porque nesse DNA de posicionamento, você acaba atraindo pessoas que não estão conectadas com a sua marca. Cliente que só dá dor de cabeça. Cliente que paga para você 100 reais e quer lhe sugar a alma. Cliente que pagou para você 200 reais e acha que você é uma escrava dele. Ele aciona no domingo, na segunda-feira, de madrugada, apressando processos que você já tinha definido o prazo com ele e ele fica lá agoniado. Pagou 100 reais e acha que agora é seu dono. Por que isso acontece, Clarinha? Porque não está havendo um filtro na forma como você serve o seu conteúdo e a sua marca hoje em relação ao seu cliente. Então, minha rainha, tudo o que a gente faz na internet é sobre atrair, conectar com o nosso melhor cliente e vender para ele. Não é pagou, entrou. Não é pagou, levou. Precisa ter perfil. Essa é a pegada de uma mulher que é intencional e que, sobretudo, domina a sua marca. Que entende que não precisa de engajamento alto para vender muito bem para aquelas pessoas que estão com ela. E aí Obrigado.